Fado Só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor Mas não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão quando gozar o pecado e voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz e a desliga não se diz Eu quero, fado quer dizer Fado, soluçar o coração Só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor Mas não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão quando gozar o pecado e voltar a dar de mim Eu sei Desse lado que há em nós Cheio de alma luta eterna Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz Porque eu quero ser feliz e a desliga não se diz Porque eu quero ser feliz e a desliga não se diz Que eu quero ser feliz e a desliga não se diz E se o fato não faz arrepender Se o fato não faz arrepender Se o fato não faz arrepender Senhor do mosto apesar e ver o mosto nos lagarto bom caminho Nos lagarto bom caminho Assim cuidado faz-se o sonho e fermentado Generoso como o vinho generoso como o vinho E pelo rio vai dourado o nosso brilho Nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida E para o mundo vão garrafas cá do fundo Duma gente vai de sida, duma gente vai de sida Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa À nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa À nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto Para o que anda torto neste navegar Por isso à festa não há gente como esta Quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão Vem a fanfarra e os miúdos ao gazar Há mais o povo que se agarra para passar a procissão E são atletas, corredores de bicicletas E palavras indiscretas na boca de algum rapaz E as barracas, mais os cortes nas casacas Os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz Vinho do Porto, vão servi-lo neste cálice Alicerce da amizade em Portugal É o conforto do meu amor tomado aos tragos Que trazemos por vontade em Portugal Se nós quisermos entornar a pequenez Se nós soubermos ser amigos desta vez Não há champanhe que nos ganhe Nem ninguém que nos apanhe Porque o vinho é português Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa À nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto Gali vai à nossa, à nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto Para o que anda torto neste madrugado Vinho do Porto, vinho de Porto Gali vai à nossa, vai à nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto Gali vai à nossa, vai à nossa, à nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Para o desconforto para o que anda torto neste madrugado